O parque de exposições atraiu os amantes da raça manga larga machador e nem é preciso dizer porque é que a raça tem esse nome a postura dos animais durante as competições já diz tudo Isso foi uma junção dos amigos que ao longo dos anos aí vieram se reunindo e resolvemos resgatar essa tradição no sul do estado principalmente aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim onde nós temos grandes criadores desde o início da raça então a gente busca fomentar e trazer essa tradição novamente ao dia de hoje A primeira exposição da raça trouxe cerca de 100 campeões de várias regiões do país para as disputas de morfologia, marcha batida e marcha picada para os machos e fêmeas comuns e registrados com julgamento de juízes oficiais com premiações de até 10 mil reais Animais que se consagraram aqui dentro de Cachoeiro foram campeões nacionais então a gente fica muito feliz de poder estar voltando o núcleo sul capixaba abraçou essa causa aqui realmente é um grande prazer para a raça manga larga machador e Cachoeiro de Itapemirim retornando no cenário nacional da raça manga larga machador temos aqui esse parque de expansão maravilhoso isso aqui é nível Brasil não é nível capixaba é nível Brasil esse parque de expansão hoje você está vendo aqui a maravilha que está isso aqui o pessoal do cavalo quando se une e quer fazer não tem nada que segura chegamos bem na hora da prova de potro puxado onde competiram os animais que ainda não foram montados a postura e o andamento com elegância chamaram a atenção o vencedor da competição foi o Zurquis de um ano e dois meses isso é trabalho é fruto de muito esforço né trabalho tanto o meu que é gerente lá do Ares quanto o do Leleque que é o apresentador então é muito gratificante para a gente poder preparar em casa e trazer e receber o prêmio entre grandes astros da categoria o Jucubarão Vermelho sete anos de idade com 12 premiações dentre elas o de campeão nacional de marcha na categoria reservado em Belo Horizonte uma competição considerada a Copa da Raça a parceria com o treinador Luiz Geraldo tem um ano e meio um orgulho o campeão é duro na queda e não perde uma até hoje desse um ano e meio que ele está com nós ele nunca perdeu é um orgulho? sempre é né sempre é um orgulho para a gente a gente treinar um cavalo a gente treinar o cavalo e consagrar campeão principalmente nenhuma nacional que é o topo máximo tanto para o cavalo como para o peão na região são cerca de 100 criadores da raça o evento veio para mostrar a força do Mangalarga Marchador e o seu valor além de trazer de volta o núcleo Sul Capixaba que já estava fechado há anos é uma raça que ela é presente no nosso estado aqui no estado como um todo mas principalmente no sul do estado nós temos criadores muito antigos que incentivaram muito o andar da raça então seria mais do que necessário a gente reativar e buscar essa tradição novamente realmente